Foi mais um enfoque voltado à prestação de contas das atividades que nós desenvolvemos, visto que nós não temos orçamento de recurso público. E a maioria das empresas que nos apoiam, elas doam material. Então, claro, a gente tem um convênio posterior aí que nós servimos o Terminal de Contêineres de Paranaguá, que essa prestação de contas foi feita para o Terminal de Contêineres de Paranaguá, mas no atendimento da estrutura deles. Mas aqui para Itajaí, infelizmente, nesses anos todos que nós estamos trabalhando, nós não tivemos custeio pelo poder público nenhum. E até um disparate, você vê o número de atividades que a gente conseguiu desenvolver com zero de recurso público, versus outros sistemas que se utilizam aí que tem bastante recurso e poucas atividades. Então, a gente fica triste e gostaria de uma atenção, o prefeito, o Neymar Astônia, nessa questão do custeio básico das nossas atividades. Nós não precisamos de grandes orçamentos, mas nós precisamos de uma atenção para poder desenvolver mais projetos bons para a nossa região e para Itajaí, principalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.